Olha, nem mesmo as unidades de saúde têm conseguido escapar diante dessas situações, né? Nem mesmo as unidades de saúde. A gente já noticiou a unidade de saúde de Nova Trento, de São João Batista, de Tijucas e agora uma unidade de saúde do bairro José Amândio, em Bombinhas, foi alvo de criminosos. O vice-prefeito Paulo Henrique da Lago Miller, o Paulinho, acabou se manifestando pelas redes sociais e disse que estava realmente indignado com a ação criminosa desses bandidos. Informações dão conta de que, além dos computadores, com o cadastro de todos os pacientes e os medicamentos acabaram sendo levados. E esses medicamentos são medicamentos de alto custo, hein? Segundo o vice-prefeito, a farmácia central é responsável pelos medicamentos de pessoas com doenças graves que necessitam de remédios para continuar a vida. Tá aí. E acho que nós temos o desabafo do prefeito, né? O pessoal acompanha ali o portal VIP Social e vê o desabafo do vice-prefeito ali, o Paulinho, do município de Bombinhas. A prefeita também se mostrou revoltada, né? A Ana Paula Silva, a Paulinha, revoltada com essa situação e não é por menos, né? Poxa, o centro de saúde, onde, nesse caso principalmente, onde os medicamentos que ali estavam são medicamentos para pessoas que precisam desse remédio para continuar a vida, aí a situação fica mais apelativa, né? As informações ainda podem ser repassadas para a polícia através do 190. É importante que a população fale sobre isso, é importante que a população denuncie, porque não dá para ficar do jeito que está.